Você quer aprender mais comigo como aumentar os lucros da sua empresa? Dinheiro no caixa, dinheiro no bolso? Então faz o seguinte, aqui na legenda desse conteúdo eu deixei um link, o link do meu mais novo treinamento, o workshop, as 7 alavancas do lucro. São 7 maneiras que eu ensino para você ao longo de 2 dias inteiros, sábado e domingo, nas 9 da manhã até as 7 da noite, das 9 da manhã até as 7 da noite, sábado e domingo, para você aumentar o lucro da sua empresa. Dinheiro no caixa, dinheiro no bolso. São 2 dias ao vivo comigo online. Você pode ser de onde você estiver, ao vivo, online, comigo, 2 dias. Então faz o seguinte, clica no link aqui da legenda desse conteúdo, em algum lugar aqui dessa página tem um link para você saber mais. E quer saber melhor? Eu cobraria R$ 497 por esse workshop, só que eu estou cobrando R$ 97. Exatamente, R$ 97, dois dias ao vivo comigo, para ensinar para você como é que você aumenta os lucros da sua empresa. Quer mais ainda? Com o direito a levar um convidado. Caramba, agora não dá para perder. Então vai lá, clica no link aqui da legenda e descubra mais sobre esse treinamento, as 7 alavancas do lucro. 7 maneiras de você aumentar os lucros da sua empresa. R$ 97 com o direito a um convidado. Então vai lá, clica lá, a gente se vê do outro lado. Vai lá. R$ 97 com o direito a uma mudança.